Valeu rapaziada, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo pro canal E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um addon aí muito legal para o nosso MCPE E esse addon aqui rapaziada, é um addon aí de Demon Slayer E cara, tá simplesmente incrível esse addon E pra quem curte Demon Slayer, cara, vale muito a pena tá baixando esse addon E esse addon aqui é um dos melhores addons de Demon Slayer aí que tem para o MCPE Então ó, se você curte Demon Slayer, vale muito a pena aí tá baixando, tá? Eu tô utilizando aqui a versão 1.20 aí do Minecraft PE, tá? Então ele é pra versão 1.20, eu não sei se funciona aí na 1.19, 1.18 Mas você pode testar aí e eu vou deixar pra vocês o download aí na descrição, beleza? Então você baixa aí se você curtir Então sem mais oração, bora começar aqui então Tchau! Tchau! Então rapaziada, esse addon aqui vai ter muitos personagens sendo spawnados aí no seu mundo Isso aí deixa o addon muito mais legal Olha isso rapaziada, tem muito personagem top aí E quando você criar aqui então o mundo, você vai receber esse livro aqui Que vai ter informações sobre a V12, que é a nova atualização aqui desse addon, tá? Então se você vir aqui ó, e clicar ali em ler, vai ter muita informação, as novidades ali ó Tem então ali a página 1, 2 né? A 3 e também a 4, tá ó Então aqui tem tudo sobre o addon aí, sobre a atualização, tá? E ok, deixa eu voltar aqui então Então como eu falei, eu tô utilizando aqui a versão 1.20 Então vocês podem tá vendo aqui ó Deixa eu voltar aqui Já tem aqui ó, por exemplo, o nosso mob aqui ó Farejador né cara, que foi adicionado aí na 1.20 E galera, vai ter muito personagem nesse addon aqui Vai ter mais de 60 personagens Ou seja cara, tem muito personagem legal aí Sendo adicionado A gente vai ter aqui também cara, muita coisa legal aí E a modelagem desse addon, ela é muito boa, tá? E por exemplo, cara, vai ter aqui então ó Esses tentáculos que cara, tá simplesmente incrível Meio que em 3D aqui né Olha isso, tá muito top isso aqui ó Eu curti bastante Tem esses braços aqui também ó, que é muito top Tem esse aqui né cara, que é daquele personagem que tava ali Olha isso mano Olha quanto braço rapaziada, que top né E olha isso, tem esse outro aqui também né Que eu até ativei aqui Deixa eu colocar aqui ó Beleza, que vai ser esse aqui ó Bem top aí também Tem esse outro aqui né cara, que é tipo uma mãozinha aí ó Pequenininha E tem esse outro aqui também ó, que é grandona Olha isso mano É um braço ali monstro né Tem aqui também rapaziada, essa boca aqui ó Que ela é bem top também Olha isso mano Ela fica ali meio que na sua barriga parece né E também tem essa serpente aqui ó Muito legal Que vai ficar ali em volta do seu pescoço tá Tem muita máscara aí também tá Máscara, cabeça Eu até peguei aqui então algumas Olha isso mano Vai ter várias aqui então sendo adicionado Uma mais legal aí que a outra De vários personagens desse addon aqui tá Olha isso mano Tem até esse outro aqui ó Que tem ali cara, tipo um chifre né Bem top também esse aqui Deixa eu até tirar essa chuva aqui E agora um dos mais legais aí Que é as armas né cara As armas, espadas Katana e por aí vai tá É muita coisa que vai ter nesse addon E elas realmente funcionam né Por exemplo essa aqui ó É tipo uma de gelo aí É vai ter essa aqui ó Que é tipo de fogo né cara Olha isso Vai dar aqui uma explosão Você pode obviamente aí Inclusive matar aqui esses personagens Que vai ser spawnado aqui ó É esse aqui eu não consigo estar utilizando né Vai ter essa dourada aqui ó Que ele é muito legal Ela faz aqui também uma animaçãozinha Tem esse outro aqui também né cara Que é de bambu Olha isso Ele solta aqui um poder muito bacana E praticamente todas aí vai ter poderes tá Tem o rifle aqui ó Que eu não consigo estar utilizando Mas essa pistolinha aqui ó Eu posso estar utilizando tá rapaziada Olha isso mano Aí você tem que esperar aqui um pouquinho Pra utilizar de novo ó Aí beleza Esperei aqui então E agora vem aqui ó E seguro de novo tá Aí vai soltar até esse negocinho aqui ó Que vai matar aqui o personagem No caso não matou esse aqui Tem mais aqui também tá Tem bastante ó Tem essa aqui ó De serpente Que ele é muito legal Vai ter também aqui a minigun Cara que dá muito tiro Vai ter essa outra aqui também ó Que é tipo uma pedra aí ó Vai dar Vai fazer alguma coisa Que eu não sei o que que é E por aí vai tá rapaziada Tem bastante poder aqui então né Nessas katana espada Tá muito legal Principalmente aqui a animaçãozinha né Vou até colocar aqui então ó Em terceira pessoa Olha essa animaçãozinha rapaziada Tá muito legal Ele até mexe o braço aqui né Quando ele vai utilizar ó Olha isso mano Aí você utiliza aqui então As roupinhas né Que fica melhor ainda tá Essa aqui foi a das que eu mais curti rapaziada Olha isso A animação tá bem top Tá muito bem feita né cara Desse addon aqui E tem bastante roupinha aí também tá rapaziada Olha isso Até coloquei aqui então Algumas aqui nesse baú aqui tá Olha isso rapaziada Vai ter bastante roupinha aí Dos personagens Uma mais legal aí que a outra Aí você pode utilizar todas elas Aí você vai conseguindo no seu mundo aí né cara Acho que não é tão fácil E tá conseguindo Mas você pode conseguir todas elas Tem até essa asa aqui ó Muito legal Então tem bastante roupinha aí Pra você utilizar tá E também tem os personagens né cara Que eu falei pra vocês aí Que deve ter mais de 60 personagens Ou seja Esse aqui então é o farejador né cara Que é o último mob aí do Minecraft E daqui pra frente É tudo personagem novo aí ó Sendo adicionado né cara Olha isso Vai ter muito personagem top aí Sendo adicionado Um mais legal aí que o outro E como eu falei pra vocês Alguns vai tá spawnando aí no seu mundo né E tem uns que tá morrendo aqui Mas ok E tem uma guerra aqui agora né cara Eu coloquei aqui então Alguns inimigos E acabou dando uma guerra aqui Vou até pegar mais personagens aqui então Olha isso mano Tem muito personagem aqui então né Tem uns que tá morrendo Eu não sei porque tá morrendo Mas beleza ó Tem uns que é grandão tá Mas ok Eu tô até ganhando missão ali ó Missão do Adam parece né Isso é muito legal cara Não sabia que tinha missão aqui nesse Adam Então pelo que eu tô vendo aqui ó Deixa eu ver aqui então E como jogar Ok No caso vai ser aqui ó Olha isso rapaziada Vai ter missão aqui no Adam Então aqui vai ser as missãozinhas ó Pra você tá fazendo aí tá Tem bastante missão aqui então É desse Adam beleza Tem aqui também acho que o Scraft aí né Não sei se é o Scraft Mas ok Então esse aqui é o Adam É um dos melhores addos aí sem dúvida De Demonslayer que tem aqui para o MCPE Vou deixar pra vocês aí O download na descrição É pelo canal do criador tá Então você vai passar lá pelo Criador Vou deixar um vídeo aí Na descrição ensinando a tá passando pelo link Se você não sabe E se você não conseguir baixar Você pode comentar aí embaixo Ou aí tem lá no meu Instagram Pede ajuda Que eu ajudo vocês aí A tá baixando tá Então é isso né Valeu Falou Fui E se você não conseguir baixar E se você não conseguir baixar Obrigado.